Imprensa alternativa contra a ditadura. Estreia amanhã o documentário Lampião da Esquina, sobre o primeiro jornal gay do país. Você dar entrevista para o Lampião era um negócio que era muito complicado. Oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, que não era exposta. O escultor e pintor Ernesto de Fiore, numa grande exposição em São Paulo. Os críticos brasileiros adoraram a escultura dele, adoravam a presença dele, que era um homem interessantíssimo, mas a pintura dele era difícil de eles assimilarem. Ela é cantora, compositora, atriz. Renata Rosa tocando Rabeca aqui no nosso estúdio. Oi, boa noite. A imprensa alternativa foi uma arma contra a caretice da ditadura militar nos anos 70. Com humor, inteligência e deboche, as publicações revelavam um país que não tinha espaço nas manchetes oficiais. Essa história agora ganha um novo capítulo, com o lançamento do filme Lampião da Esquina, amanhã à noite, no Cine Sesc. O documentário resgata a trajetória do primeiro jornal gay do Brasil. E o Cunha Júnior foi bater um papo com a diretora, a Lívia Pérez. E aí o delegado chegou, como é que nós podemos chamar o senhor? Eu disse, pode chamar de viado mesmo. Aí, pá, aquilo desabava, era delicioso. Lívia, por que você resolveu fazer um documentário sobre o jornal Lampião? A ideia do documentário, na verdade, nasce de um momento da minha vida em que eu mesma estava buscando mais referências feministas, das lutas das identidades, que naquela época eram chamadas de minorias, então os homossexuais, os negros. E aí eu tive contato com o jornal, e quando eu me deparei com as edições que estão online e comecei a ver o conteúdo, eu percebi que aquelas matérias falavam muito das coisas que a gente ainda está discutindo hoje. Nós não estávamos desempenhando um papel, nós éramos os personagens reais, nós estávamos vivendo a nossa vida, não estávamos posando de esquerdistas. O dono da livraria um dia me disse, olha, o Fernando Henrique vem aqui e compra o Lampião. Eu falei, ah, que legal, mas ele manda embrulhar. Então eu resolvi chamar primeiro as pessoas do Conselho Editorial e depois alguns colaboradores, como o Glauco, você tem alguns colaboradores no Rio que depois também entram como editores. E depois seria interessante a gente ter, em parte dos entrevistados, pessoas que figuravam nas páginas do Lampião, então como a Alessi Brandão, cantora, o Neymato Grosso, o Edi Star. Você dar entrevista para o Lampião era um negócio que era muito complicado. Oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, que não era exposta. Eu não acho que seja uma questão de coragem, eu tenho a impressão que a gente acreditava muito no que nós estávamos fazendo. Eu, particularmente, acreditava numa luta em nome do meu amor. A diferença que nós fizemos foi nos expormos, a gente deu a cara para bater, coisa que ninguém fazia. Simplesmente era alguma coisa que tinha que ser feita. A nossa geração, na época, tinha muito isso, ela era muito louca e até irresponsável, de uma irresponsabilidade abençoada, eu acho. Tinha aqueles que queriam fazer a serra maestra gay, entendeu? E tinha o Chiquirinho fazer striptease com lantejoulo. É, você tem uma estrutura muito rígida, acho que na tradição das esquerdas, né? E esse é um mérito, inclusive, do jornal, né? De passar por cima de tudo isso e falar, não, a gente pode debochar falando de uma coisa muito séria, né? Falando de temas que são seríssimos, né? E aí eu acho que também extrapolando, tanto na linguagem quanto no conteúdo, né? Ele acaba sendo muito mais à esquerda do que os jornais de esquerda, né? Nós fizemos uma entrevista com o Lula, porque o Lula era um ícone, já era naquela época, meu Deus do céu, vai ser até o ano 2500. Não, homossexuais no movimento operário não existem, nunca encontrei nenhum. Renata Rosa é compositora, cantora, atriz, pesquisadora, rabequeira. Uma paulistana influenciada por manifestações riquíssimas, como o maracatu rural, o coco, o cavalo marinho, a ciranda. E mais, hein? A tudo isso junta-se o jazz, a tradição musical ibérica do Oriente Médio. Ela já tem dois discos premiados aqui fora do Brasil. E hoje no Metrópolis, a Renata vem mostrar seu terceiro álbum, Encantações. E hoje no Metrópolis, a tradição musical ibérica do Oriente Médio, a tradição musical ibérica do Oriente Médio. E hoje no Metrópolis, a tradição musical ibérica do Oriente Médio, a tradição musical ibérica do Oriente Médio, a tradição musical ibérica do Oriente Médio. A tradição musical ibérica do Oriente Médio, o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto